sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a cantora kim carnes kim carnes egelson é uma cantora dos estados unidos famosa nos anos 80 com a música betty davis eyes e também por ter cantado no especial we are the world de 1985 ela nasceu em los angeles nos estados unidos em 1945 e começou a sua carreira musical nos anos 60 porém o auge da cantora foi nos anos 80 onde ela cantou com vários famosos como kenny rogers barbara streisand e ganhou o grammy pela música betty davis eyes que ficou no topo das paradas dos estados unidos por várias semanas a atriz betty davis gostou da versão da música de kim carnes ela também teve notoriedade ao estar no seleto grupo de cantores que esteve no especial we are the world de 1985 kim além de cantora também é compositora e já escreveu músicas para diversos artistas sua voz é comparada com a dos cantores bonny tyler rod stewart e lançou mais de 10 discos ao longo de sua carreira musical atualmente kim carnes tem 75 anos de idade e continua em atividade apesar do tempo passado ela ainda segue sendo ouvida principalmente quando o assunto é flashback anos 80 e músicas antigas e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima